E aí pessoal então, a gente está em Campos do Jordão, viemos passar o Réveillon aqui, filhinhas, esposa e eu. Acabamos de chegar e agora estamos indo a pé, ali no centrinho de Capivari, para comer alguma coisa. Opa, pausa um pouquinho aí essa gravação, quer dizer, pausa um pouquinho essa edição. A gente fez uma coisa diferente esse ano, a gente colocou uma câmera para a Aninha, uma câmera para a Babinha, para elas fazerem as filmagens dela. Então agora eu vou começar a usar as imagens que elas fizeram aqui na edição. Volta a edição. A dança foi, I don't really mind, all the smoke is in the bathroom, I don't care at all, baby, you got my attention, so you were saying, oh no, I don't see the logic of things, it's quite a lonely world that we're living in, oh baby, you are something special, I'm sure, everything makes total sense when you're next to me. Música 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 E esse foi o nosso primeiro dia. Música 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 pra 2019. Já fiz um plano do que a gente vai postar aqui. Tô investindo em fazer mais vídeos com mais qualidade e vamos ver o que 2019 reserva pra nós aqui nesse canal. Falou? É isso aí, gente. Depois tem mais vlog desse Réveillon. Um abraço pra você, dá um like, compartilha e faz o que você quiser com esse vídeo. Tchau! Tchau!